Os parlamentares da bancada do Oeste se reuniram na presidência da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. No primeiro encontro da nova legislatura, os parlamentares decidiram pela indicação do deputado Marcos Vieira para coordenar os trabalhos. Ele substitui o deputado Fabiano da Luz, que exerceu a função até o fim de 2022. No encontro, foram definidas as prioridades de ação do colegiado neste ano. A primeira delas, os voos Florianópolis-Chapecó, Chapecó-Florianópolis, Chapecó-Navegantes, Navegantes também Chapecó. É muito importante. O agronegócio hoje de Santa Catarina é escoado pelos postos do norte do estado. E nós precisamos ter uma ligação aérea também do Oeste, de Chapecó, principalmente com o Navegantes de Joinville. Então nós vamos trabalhar nesse sentido. Nós temos a questão das rodovias estaduais de Santa Catarina. Santa Catarina tem cerca de quase 7 mil quilômetros de rodovias estaduais. Muitas delas, a maioria delas pavimentadas, mas infelizmente em situação precária de traficabilidade. E o Oeste consenta grande parte dessa malha rodoviária do estado. Vieira destaca as rodovias que merecem a atenção da bancada e que vão entrar nas tratativas com os governos estadual e federal. Temos a chamada 283 AC, que é a verdadeira rodovia do agronegócio Santa Catarina, que inicia em Concórdia e vai até a cidade de Itapiranga. São cerca de 233 quilômetros de comprimento, ainda infelizmente com mais de 50 quilômetros, sem qualquer tipo de pavimentação. Muito menos ainda, não existe nem projeto de engenharia pronto. Nós temos a 163 que liga São Miguel do Oeste e Itapiranga, que pensou-se lá atrás federalizar. Infelizmente o governo federal não aceitou. Nós temos a questão da nova pavimentação da BR-163, que liga São Miguel até a Delícia Queira, a SC-305, que liga São Loureço do Oeste até a Cão Perê. Nós temos toda a SC-160, começa de São Carlos, vai até Cão Perê lá em cima, passando por Pinhalzinho, Modelo, Serra Alta, Saltinho, enfim. Além das rodovias, a bancada pretende atuar na substituição das redes monofásicas e bifásicas nas áreas rurais pelas trifásicas e na construção de cisternas para combater os efeitos das estiagens que ocorrem na região. O novo coordenador também sugeriu a criação do selo da bancada do Oeste. Aonde tiver a mão firme, forte e com muita presença dos deputados da bancada do Oeste, nós vamos implantar o selo. É o caso, por exemplo, do laboratório do leite que está sendo construído na cidade de Pinhalzinho. Uma área com mais de 4 mil metros quadrados, será um dos mais modernos laboratórios do leite do Brasil. E por que esse laboratório do leite? Que nós tanto trabalhamos, que nós liberamos os recursos. Porque Santa Catarina passou a ser o quarto maior produtor de leite do Brasil. O deputado também sugeriu aos demais integrantes do colegiado a visita em loco das principais obras demandadas pelos parlamentares do Oeste. Também compõem à bancada os deputados Altair Silva, Mauro de Nadal, Massoco, Maurício Scudilarque, Luciane Carminati, Nilson Berlanda, Padre Pedro Baldiceira e Neudi Sareta.